Tava na favela de naveira sem placa Os bico pousou, mas aqui não arrumou nada Mete marcha na avenida, hoje é fuga na cunhada Tamo no peão, no peão só com as gata Dentro da Evoque ela fica apaixonada Fala que quer ser a minha namorada Fala que quer ser a minha namorada Calma aí mozão, acalma o coração Hoje é revoada e vocês tão com nós Hoje é revoada e vocês tão com nós Todo de lá corte e o cabelo disfarçado Todo de lá corte e o cabelo disfarçado Pega as gato nascentes do Ilhabela Pega as gato nascentes do Ilhabela Elas tão tarada, tão querendo dar o bote Olha o moleque tá forrado de malote Olha o moleque tá forrado de malote Dentro da Evoque cinza ele tá de glock Dentro da Evoque cinza ele tá de glock Liga pro papai que hoje cês não volta Liga pro papai que hoje cês não volta Junto com os mandra que tá na mansão Junto com os mandra que tá na mansão Beira de piscina e elas tudo de biquíni Beira de piscina e elas tudo de biquíni Só as bebezinha que tá com nós Só as bebezinha que tá com nós Só as bebezinha Tava na favela de naveira sem placa Os bico pousou mas aqui não arrumou nada Mete marcha na avenida hoje é fuga na cunhada Tamo no pião, no pião só com as gata Dentro da Evoque ela fica apaixonada Fala que quer ser a minha namorada Fala que quer ser a minha namorada Calma aí mozão, acalma o coração Hoje é revoada e vocês tão com nós Hoje é revoada e vocês tão com nós Todo de lá corte e o cabelo disfarçado Todo de lá corte e o cabelo disfarçado Pega as gatonas, sente do Ilhabela Pega as gatonas, sente do Ilhabela Elas tão tarada, tão querendo dar o bote Olha o moleque tá forrado de malote Olha o moleque tá forrado de malote Dentro da Evoque cinza ele tá de Glock Dentro da Evoque cinza ele tá de Glock Liga pro papai que hoje cês não volta Liga pro papai que hoje cês não volta Junto com os mandra que tá na mansão Junto com os mandra que tá na mansão Beira de piscina e elas tudo de biquíni Beira de piscina e elas tudo de biquíni Só as bebezinha que tá com nós Só as bebezinha que tá com nós Só as bebezinha Marquinho da Baixada Nova explosão Hoje o jacaré dourado dá valioso DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E vocês tão com nós Hoje é revupada E vocês tão com nós Todo de lá curte o cabelo disfarçado Todo de lá curte o cabelo disfarçado Pega E vocês tão com nós E... E